E a previsão de chuvas em regiões importantes para a produção de soja no Brasil tem gerado expectativas positivas no mercado do grão. Mas os negócios vêm apresentando baixa liquidez conforme a última análise divulgada pelo CPEA. E para entender as movimentações de mercado, eu vou conversar agora com o consultor em agronegócios, o Carlos Kogo. Boa tarde, Kogo. Bem-vindo, como sempre, aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos prestigiam aqui no Mercado e Companhia. Olha, essa semana a gente teve o primeiro levantamento da Conab para a safra 24-25, que aponta uma produção recorde de grãos. Para a soja, estão previstas 166 milhões de toneladas. Qual que é a sua percepção do mercado? Priscila, o levantamento da Conab está bastante alinhado tanto com os números do SDA para o Brasil. O SDA projeta 169 milhões de toneladas. As consultorias privadas também estão trabalhando nessa mesma faixa aqui no Brasil, de 167 até 170 milhões de toneladas. A nossa consultoria aqui, a Cominteligência, estima 168 milhões de toneladas, fruto de um aumento de 2,4% na área plantada, pouco menor que nos últimos anos. Mas diante de um cenário de melhoria na situação de chuvas nos próximos meses, que está previsto pelas empresas de meteorologia, o cenário é, sim, de uma safra recorde em nível nacional, global e também em nível de América do Sul. E para isso a gente preparou uma arte aí, para mostrar para a turma, em que exatamente a gente observa aí, né, nessas colunas verdes, a relação entre o estoque final de soja projetado para setembro de 2025 e o consumo global. Então, essa relação chegaria aí ao nível recorde, reservas de 33,4% de estoques de soja em relação à demanda projetada, esse é o maior nível relativo da história. E esta linha vermelha mostra a evolução do preço médio da soja na Bolsa de Chicago nessas últimas duas décadas e meia. Então, o que a gente vê é muito simples aí, né, Quando os estoques estiveram muito baixos, em nível global, os preços sobem. E quando os estoques estão crescendo, os preços recuam. Então, isso mantém o viés baixista para os preços da soja no longo prazo. Agora, em relação aos preços, né, também, o que mais além, né, da melhoria no clima no Brasil, está no radar das traders. Como estão os principais contratos, né, da soja hoje, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, Kogun? Perfeito. Preparamos também a Magamartia, número 2, sobre isso, o gráfico número 2, né. Ele mostra essa linha vermelha, é o preço futuro médio da soja nos últimos 10 anos, que foi de 11,14 dólares por bushel. E aí, todos os contratos, desde o primeiro vencimento, novembro de 2024, até final de 2026, operando, no dia de hoje, bem abaixo dessa linha média histórica. Ou seja, aquele prêmio de risco climático que foi embutido nesses contratos ao longo de setembro e no início de outubro, decorrente do atraso de plantio no Brasil e na América do Sul, ele já foi retirado dos preços futuros, que retornaram aos patamares entre 10 e 10,50 dólares por bushel no curto, médio e longo prazo. Agora, no começo da semana, Kogo, a gente mostrou uma reportagem sobre a comercialização da soja em Mato Grosso, que está no patamar mais lento da série histórica. Esse cenário, você acha que ele deve melhorar logo? Perfeito. Esse é um quadro que já aconteceu nos últimos dois anos, até em função dos baixos preços, o produtor acaba vendendo menos antecipadamente, e o efeito disso vai aparecer, então, na arte número 3, que é a projeção de queda no BASIS. Os prêmios para o primeiro semestre de 2025 vão ter uma queda acentuada. Embora eles estejam positivos, a gente está vendo, depois de dois anos de prêmios negativos durante o primeiro semestre, no próximo ano, os prêmios estão levemente positivos, mas muito próximos de zero naqueles contratos ali nos embarques em março, abril, maio do ano que vem. Então, esses prêmios vão sair de quase 2 dólares por bushel positivos agora, no momento, para cair para próximo de zero. O efeito disso é realmente já projetando, isso aí já é um reflexo do baixo nível de vendas antecipadas. Em nível de Brasil, assim como no Mato Grosso, em nível de Brasil nós temos 22% da soja futura negociada até agora. Esse é o mais baixo nível dos últimos nove anos, e vai implicar nessa pressão baixista nos primeiros meses de 2025. E me fala uma coisa, qual que é a orientação que você pode dar para o produtor? Vende agora ou espera, Cogo? Perfeito, vender agora, e isso está bem demonstrado na última arte, na arte número 4. A gente vê o preço agora no curto prazo, no mercado spot, em novembro já projetando quase 128 reais para o produtor de Sorriso, em Mato Grosso, e depois lá o preço a partir de janeiro já sofrendo um tombo importante de mais de 20 reais por saca de 60 quilos, em função dessa queda do prêmio que nós acabamos de ver. Então, quem tem produto spot, ou seja, soja física ainda oriunda da safra 23, 24, deve realmente vender imediatamente, não faz sentido o carrego desses estoques para o ano que vem. Agora, quem não fez ainda a venda antecipada, ainda pode fazer a venda antecipada e evitar entrar no mercado nesses primeiros meses do ano que vem, nós vamos estar com o mercado pressionado para baixo, se confirmarmos uma safra cheia aqui no Brasil.